Oi, oi cachudas e cachudos! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Por aqui, ó, tá tudo beleza também. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Lidiana e hoje o vídeo é de resenha. Finalmente eu trouxe pra vocês a resenha dessa linha Coco da Tutanate. Quem veio aí do Instagram vai me entender, porque faz muito tempo que eu fico dizendo no Instagram que eu vou gravar, que eu vou gravar, que eu vou gravar. E chegou o dia, né, gente? Finalmente. Então vamos lá pra essa resenha. A linha é essa aqui, ó. A linha Coco. Eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês, mas inicialmente é esses três produtos aqui, que é o shampoo, o condicionador e o amorzinho da minha vida, que é esse creme maquitante de coco. Ele já apareceu aqui no canal. Eu acho que vocês lembram. Pra dar início a nossa resenha, a primeira coisa que eu vou estar falando é da embalagem, né, gente? Claro. Então, essa embalagem, ela é bem diferentona. Tanto o shampoo quanto o condicionador tem a mesma ml, que é 900 ml. Então tem tudo aí bonitinho, escrito, óleo de coco, emoliência, reparação e tal. Não é testado em animais, tá, meus amores? A tampinha também é aquela bem prática. Aquela tampinha bem prática que a gente já conhece de alguns produtos também. E é incrível, né? Primeira vez que eu bati o olho nessas duas coisas aqui maravilhosas, eu pensei, gente, meu Deus, isso nunca vai ter fim. Não é maravilhoso, minha gente? Porque o que a gente quer de shampoo do condicionador? A gente quer que nunca acabe, né? É ficar lá no nosso dia a dia, no banheiro e a gente quer que acabe nunca. Então a gente usa como se não houvesse amanhã. Então imagina um negócio dessa lapa. Aí é que a gente usa mesmo. A embalagem da máscara também não é diferente, gente. A diferença é que ela tem um quilo, um quilo de máscara. E é isso. Essa é a diferença, que ela tem um quilo, a máscara. A segunda coisa é a composição. A linha inteira é no e low-pull. Por que low-pull? Porque a única coisa que é no e low-pull aqui nessa linha é o shampoo, tá? O restante, o condicionador e a máscara são liberados. Então, o shampoo é low-pull porque ele tem baixo TO de detergência, tá? Ele tem bem pouquinho de sulfato. Ele tem pouco sulfato nele. O que é maravilhoso, né, gente? Porque não vai agredir o cabelo. Isso é porque o povo tem tanta essa frescura hoje em dia. Antigamente se usava sulfato e nem se sabia que era sulfato. No cabelo e o cabelo de ninguém nunca caiu. Então esse aqui que tem menos, eu acho maravilhoso. A terceira coisa é a fragrância, gente. Que é maravilhosa, né? Esse cheirinho maravilhoso de coco. E a fragrância é mais ou menos a mesma, tá? Elas têm como se fosse a mesma base de cheiro. Mas tem uma diferença. O do shampoo, ele é mais suave. E ele lembra, assim, mais um detergente mesmo de coco, tá? Não precisa de detergente de coco. Porque ele é menos... Ele é menos... Menos forte o cheiro. E aí, em seguida, vem o condicionador. O cheirinho mais forte. E por último, a máscara, né? Que é onde tem... Tá mais consistente e tudo. Ai, minha gente. Meu Deus, eu sou viciada nesse cheiro. Com licença aqui. É maravilhoso. Então a fragrância, né? É de coco. É praticamente igual. A textura. A textura do shampoo e do condicionador são praticamente a mesma. Os dois são molinhos. O do shampoo é um pouco mais transparente, como vocês podem ver. O do condicionador é um pouco mais esbranquiçado, né? Mas o do shampoo, ele é transparente mesmo. E é bem molinho, gente. É bem molinho mesmo a textura. O que pode atrapalhar um pouco se você não tiver muito equilíbrio no banheiro. Tá? Se você não tiver muito cuidado, você acaba aplicando. E aí você faz assim, né? A gente tem a mania de fazer assim, né? Não sei você, mas eu coloco e eu passo pra outra mão e o negócio cai no chão. Então muito cuidado. Até quando vai colocar no cabelo assim, a gente faz isso aqui. O negócio cai e vai embora. Isso já aconteceu comigo. Né? E eu deixei pra lá. Então a textura é molinha. Só a do creme é um equitante, que não é. Ela é mais grossinha mesmo. Bem consistente. E rende demais. Tempo de ação. O tempo de ação da máscara é de 10 minutos, gente. O que eu acho que não é lá essas coisas assim. Geralmente eu lavo o cabelo no tanque. Eu tô fazendo isso agora. Tô lavando o cabelo no tanque. Lavo com o shampoo, coloco a máscara e depois eu enxago tudo de uma vez só no banheiro. Porque aí eu não fico no banheiro uma famba, entendeu? Então se você tiver um tanque, faça bom. Rendimento, rendimento é muito grande, gente. Tanto da máscara quanto o do shampoo e o condicionador. Porque é desse tamanho, né? Então o rendimento é muito maior. Muito maior mesmo. Enquanto aos resultados, eu achei muito bom. Muito bom. O shampoo lavou de uma maneira precisa o meu cabelo. O condicionador também. O único problema, gente, mesmo assim, acho que a minha maior dificuldade... Tô gravando. Sai! Mãinha! O tempo passando, saia! Saia, vai bater a porta. Oxi. Mãe! Ela quer me ver gravar. A minha maior dificuldade é porque é molinho, gente. Mas não dá pra esperar um negócio consistente da linha de coco, né, gente? Da linha de óleo de coco, entendeu? Óleo de coco. Não dá pra querer um negócio consistente de uma linha de óleo. Entendeu? Então eu meio que me atrapalhei. Então às vezes eu gasto demais colocando assim no cabelo. Mas não tem necessidade disso, gente. Aplicação. Aplicação do shampoo e do condicionador. Todo mundo já sabe como é, né? Por isso que eu não gravei pra vocês. Mas especialmente a aplicação do creme humectante. Eu tirei um pedacinho do vídeo que já tem aqui no canal. Que eu tô lá aplicando o creme humectante. Foi até no vídeo da champuzada. Eu vou colocar pra vocês verem. Como ele reagiu no meu cabelo, gente. Depois que eu fiz uma clareada com a champuzada. Eu vim colocando ele. E meu cabelo ficou muito, muito, muito maravilhoso na hora, minha gente. Sabe? Porque cabelo duro rangindo. E depois ele ficou bem mole. Porque esse negócio tem um poder de... Porque esse negócio tem um poder de emoliência absurda. Então eu vou colocar aqui pra vocês verem. Como foi que eu apliquei no meu cabelo. E o que aconteceu, né? E agora tá eu com o cabelo duro rangindo. Porque minha mãe não tava pra pintar logo. Então eu fui logo, né? Dar uma salvação nele. Usando esse bang de óleo de coco. Que tem um cheiro incrível. Vocês vão ter noção, minha gente. E olha, não faço que nem eu não, tá? Eu comecei de cima pra baixo. Você começa de baixo pra cima. Mas mesmo assim, olha como ficou gostoso o meu cabelo. Vocês conseguem ver a maleabilidade que esse negócio deixou o meu cabelo? Ele é incrível, minha gente. Independente da ordem, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Ele desembaraça mesmo o negócio. Ele é um bang de creme humectante, gente. Esse aí é de um quilo. Olha o estado que tava esse cabelo, né, gente? Meu Deus do céu. Ai, ai. Ele tem óleo de coco, gente. Que traz essa emoliência maravilhosa. Tá? Ele traz aumento do brilho também. Ele tem pantenol, gente. Hidratação pro nosso cabelo. É um creme também anti-idade, antioxidante e restaurador. Tudo isso num bang de um quilo. Maravilhoso. Que eu amo demais. Recomendo mesmo, porque o negócio é bom. Tá? E aí eu fiz essa breve humectação com esse creme humectante da Tutanate. Deixei no meu cabelo. Depois enxaguei e fiquei aguardando minha mãe chegar pra pintar o cabelo. Isso eu não mostrei pra vocês. O valor, o valor dos produtos, esses dois aqui, eles só vendem juntos, tá? Em qualquer loja, em qualquer lugar, eles só vendem juntos. Inclusive no próprio site da Richon, ele custa 55 reais. Só vende os dois juntos, tá? E o valor da máscara é valor de 27 reais. Você acha por um pouco mais ou por um pouco menos nas lojas por aí afora. Mas no site da Richon ele tava em 7 reais. Então, meus amores, essa foi a resenha mais a minha opinião daquilo que eu acho do produto. Eu acho essa linha maravilhosa do cheiro ao resultado no meu cabelo, né? Então, pro meu cabelo é perfeito. Porque eu tenho que tá sempre fazendo humectação nele mesmo. O nosso cabelo, né? O tipo do meu cabelo. Meu cabelo cacheado. Então, ele tá, vira e mexe sempre seco. Ó, coitado. E é maravilhoso pra mim, porque tem pantenol e tem um óleo de coco. Eu preciso tá hidratando sempre esse danado, esse cabelo. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Não esquece de avaliar o vídeo, tá bom? Se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram. É esse aqui, ó. Arroba eu, ele, Diana. Eu tô sempre por lá também dando dicas pra vocês e conversando com vocês também. Até o próximo vídeo, então. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Tá bom? Ah, qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca aqui nos comentários, tá certo? Um grande beijo. Tudo de bom. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho